Tipo Peter Park boladão É, vai teia Na cara Só teia na cara dela Puta, puta, puta que pariu Só de ver você rebolar Puta que pariu Só de ver você rebolar Bauta duro já Bauta, bauta duro já Só teia na cara dela Bauta, bauta duro já Bauta, bauta, bauta Bauta, 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 bauta Bauta duro já Só de ver você rebolar Bauta duro já 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 Paga bolinha pra vagabundo Pai não vê se isso é bom Quem tem peitinho mostra o peitinho Quem tem bundão mostra o bundão Joga o peitinho pra cima Joga o bundão no chão Joga o peitinho pra cima Joga o bundão no chão Tá duro já Aquece pra ladrão Joga o bundão pra facção Aquece pra ladrão Joga o bundão pra facção Você quer discriminar Esse meu jeito é bandido É disso que a tua filha gosta E você sabe disso Carinha de marginal Exibindo as peças Ela jogando essa bunda Dando bola de pé Peca com o shortinho cravadão Tá duro já Com o shortinho cravadão Dando bala de pepecão Com o shortinho cravadão Dando bala de pepecão Você quer discriminar Esse meu jeito bandido É disso que a tua filha gosta E você sabe disso E você sabe disso E DJ DG, eu te amo Eu te amo QH do primeiro, pô Do primeiro É o do primeiro, moroto Apresento pra você DJ Léo LG, pô DJ Léo LG É o Tch, é o Tch, é o Tch